Pessoal, para finalizar a nossa parte, nós vamos criar o nosso images3 agora, tá? Então, novo arquivo, imagens3.html. Nós vamos utilizar uma outra tag para trabalhar com imagens, que é o picture, tá? Lembrando, ou não lembrando não, tá? Ressaltando que o que eu vou fazer aqui com o picture tem como fazer na tag imagem também. As versões mais recentes da tag imagem também é possível, tá? Mas eu costumo usar o picture que fica algo mais propício para esta minha finalidade. E para quem quiser saber como fazer na tag img, eu deixei o material complementar no final, tá? Então, vou colocar o comentário aqui, que é o trabalhando com a tag picture, certo? Bom, tag picture, obviamente que eu vou ter que ter uma tag picture aqui no meio, tá? Se eu estou trabalhando com imagem, eu vou ter aqui o meu img, também source. A priori, a minha imagem que eu vou definir vai ser essa imagem ufms horizontal, que é essa um pouquinho maiorzinha aqui, certo? Colocar um altz aqui, na verdade não precisava tirar o caminho absoluto, ficar só com relativo. Logo da ufms. Bom, dado isso, eu vou abrir a página aqui na minha tela. Aula 2, imagens 3. Tem aqui a imagem, não redimissionei nesse momento, mas eu tenho a imagem aqui na minha tela, tá? Existe uma possibilidade aqui, tá? De tamanho, e novamente, não façam isso aqui no código, mas como a gente não viu CSS ainda, eu vou colocar o idf da minha imagem, por exemplo, 100%, tá? É o tamanho relativo, ou seja, ela vai ocupar 100% do elemento pai, certo? Quem que é o meu elemento pai do picture? O idf do body, o body, por padrão, a largura dele, tá? O idf dele, é o tamanho, é a largura inteira do screen, tá? Portanto, na hora que eu coloco minha imagem a 100%, ele vai colocar o tamanho inteiro do screen, que ele está utilizando para renderizar. Não, é o screen da minha tela, é o screen do navegador, certo? A área da página do navegador. Feito isso, eu vou salvar. Só vou atualizar aqui, ó. Vocês viram que ela se ajustou a 100% do meu screen, e a hora que eu começo a diminuir, tá? Ela vai diminuindo, tá? Existe um min width aqui que eu não consigo passar desse limite pré-definido pelo meu navegador, tá? A gente consegue, a hora que a gente prender o estilo, controlar, mas eu estou barrado neste momento aqui, tá? Só ver mais ou menos como é que está o tamanho. Ah, agora ele deixou passar, né? 300, 200, aqui eu estou conseguindo chegar um pouquinho menor. Beleza, esse é o limite do meu navegador, mas eu tenho uma imagem bem pequenininha. Tá vendo que a hora que chegou essa imagem, que eu deixei ela bem pequenininha aqui, ou por exemplo, se eu passei para o celular, de repente, as letras podem começar a ficar pequenas. Nessa universidade aqui, Fundação Universidade Federal do Módulo do Sul, nem tanto. Mas vamos supor que o seu logo tivesse uma letrinha mais pequena, enfim, a hora que conforme você vai diminuindo, vai ficando ruim para a pessoa ler. Nesse momento, eu posso substituir para um logo alternativo, ao invés de espremer o logo da UFMS, espremer esse logo aqui, eu posso querer, por exemplo, colocar aqui, exibir esse logo aqui da UFMS vertical, certo? Bom, para eu colocar essas trocas de imagem aqui, eu posso especificar uma imagem alternativa, né? na qual eu vou utilizar o source, a tag source, tá? Dentro dessa tag source, eu vou especificar um atributo media, tá? A gente vai trabalhar muito com media query, então, na hora que a gente for para media query, isso vai ficar um pouquinho mais semelhante. Mas, de qualquer forma, dentro desse atributo media, ele aceita alguns parâmetros. Ah, qual que vai ser o tamanho mínimo para eu fazer determinada coisa? Ou qual que vai ser o tamanho máximo que eu vou exibir tal coisa? A gente consegue colocar isso, por exemplo, utilizando o minuitriff, e aqui eu vou colocar, por exemplo, 300px, certo? Esse é o parâmetro. E aí vem o meu source set. Por que source set ou não só source? Porque a gente consegue, dentro do source set, já especificar uma série de imagens que eu posso trabalhá-las de acordo com a resolução. Nesse caso aqui, eu estou fazendo uma versão bem simples, tá? Que é, em determinado tamanho, no meu source set só vai ter uma imagem. Mas eu consigo, vamos dizer assim, sofisticar muito mais isso daqui, tá? Mas, por enquanto, ou neste momento da disciplina, a gente vai trabalhar só com isso um pouquinho mais simples. Hora que a gente for para a parte prática, se houver necessidade, eu mostro, mas, de qualquer forma, o material complementar está lá, certo? Eu vou colocar aqui, o que eu ia pegar? O FMS Vertical, né? Então, só copiar essa parte aqui. Imagens, e aí, o FMS Vertical.png. Vou atualizar. Na verdade, eu fiz o contrário, né, gente? Eu sou uma besta mesmo, tá? É, olha aqui o que nós fizemos. Aqui é o seguinte, tá? É, eu tinha que colocar por padrão. Então, só inverter, gente, que, né... Vou inverter aqui. Max Width. Vai ficar mais fácil, né? Você colocar o Max Width no lugar do Min Width. É, vamos lá. O que eu fiz aqui, que eu confundi as bolas, tá? O Min Width é tamanho mínimo, certo? Então, o que ele está fazendo? Enquanto o tamanho mínimo for de 300px, eu vou exibir a imagem padrão, certo? Tamanho mínimo é limite mínimo, certo? Estou alterando. É meio que o limite inferior, vamos assim dizer, certo? Então, tá lá. Até chegar no 300px, o que eu vou fazer? Eu vou exibir a imagem padrão, porque ela não atende a esse requisito. A partir do momento que eu passei dos 300 pixels, aí eu vou atender com a imagem vertical, que é isso que estava aqui, ó. Minu If. Vou voltar aqui, ó. Eu vou deixar até o meu inspetor de elemento para acompanhar o tamanho da imagem aqui. Tá, ó. Ó, bonitinho. Tá esse login. É que eu não atualizei a página, né? Deixa eu voltar para o caso anterior. Ó, 400px, chegou no 300px, ele trocou a imagem, certo? Então, a hora que deu o ponto mínimo, vamos dizer assim, eu atingi o limite inferior, tá? Eu não atendia mais esse critério da UFMS vertical. Aí eu passei para a UFMS horizontal. Então, se eu quisesse fazer dessa forma, eu teria que inverter as imagens. Agora, assim faz sentido. Vou colocar aqui, ó. Tá grandinho, tá essa, tá? A hora que chegar nos 300px, certo? Eu não vou atender mais o mínimo. Aí ele vai para a imagem padrão, que é o UFMS vertical. Ok? Eu posso, né, colocar várias dessas daqui na tela. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui uma com 600px. Eu acho que eu tenho uma UFMS intermediária aqui. Essa daqui, ó. Logo vertical médio. Logo vertical médio. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar tamanho mínimo é 600px, tá? Só que a hora que atingir o mínimo, né? Então, até chegar nos 600px, na verdade, eu vou exibir o horizontal. Tá? Dos 600px até o 300px, eu vou colocar o vertical médio, tá? E caso nenhum desses critérios seja atendido, né? Ou seja, eu estou abaixo dos 300px, eu vou colocar o UFMS vertical. Ok? Vamos lá. Vou atualizar minha página. Ó. Então, tá grandão. Vamos lá, diminuindo, diminuindo. Ó. 667px. Então, até aqui, ó. Até o mínimo 600px, UFMS horizontal. Exatamente isso daqui. A hora que eu passar dos 600px, ele trocou, tá? Ficou. Logo UFMS vertical médio. Agora disso até o 300px, né? Que é onde ele vai atender. Bonitinho. Ó, 300px. A hora que eu chegar nos 300px, eu mudei para o outro logo da UFMS. Tranquilo, pessoal? Então, com isso, conseguimos especificar diferentes imagens de acordo com o tamanho do screen, tá? De acordo com... Inclusive, dependendo do critério que você utilizar, né? O tamanho mínimo que deve ter para essa imagem ser exibida. Ou o tamanho máximo que deve ter para uma determinada imagem ser exibida. Ok, pessoal? Então, é isso. E até o próximo vídeo. Deixa eu ver aqui o que nós vamos trabalhar. Hiperlinks. Então, os hiperlinks. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.